Vamos falar de crime contra o patrimônio, né? É procurado o homem que foi flagrado quebrando a câmera de segurança de uma loja. O caso foi registrado na região central do Governador Valadares. Aí, vamos ver, vamos ver. O que que mostra a imagem? Olha lá. É. Quebrando a câmera que custa um dinheiro. Sabe que é caro colocar aquilo ali, né? É, olha. Gente, que emoção. É. A Alessandra Garcia que vai contar. Ô, Alessandra, que fura é essa, minha filha? É, Nico. Essas imagens aí foram registradas por circuitos de segurança de lojas, de estabelecimentos no Centro de Governador Valadares, especificamente na Rua Israel Pinheiro, que é uma das ruas mais movimentadas aqui da cidade. E as imagens são muito claras, Nico. Elas mostram aí que o homem passa primeiro, disfarçadamente, dá uma analisada ali no local, olha o equipamento, aí vem com quem não quer nada, volta com a pedra e então quebra a câmera. Só que toda a ação foi captada pelo sistema antes dele quebrar aí, né, a câmera, o circuito, né, captou, flagrou essas imagens e agora esse homem é procurado. A polícia afirmou que tudo indica que esse homem tenha feito isso, tenha realizado essa ação criminosa aí, na intenção de que outras ações, né, roubos, furtos, assaltos, sejam, não sejam flagrados por esses equipamentos ali nessa região central, Nico. Lembrando que quem tiver informações a respeito desse suspeito ou, né, de qualquer outro tipo de crime, pode entrar em contato com a polícia pelos telefones 190 e também pelo telefone 181. Eu volto com você no estúdio, Nico. É, obrigado, Alessandro, por essa informação. Tô aqui pensando, né, Alessandro, a gente pode analisar isso de vários pontos de vista, né. Primeiro a gente pensar no elemento social, né, que precisa estar sempre na fala de um jornalista, né. A gente precisa sempre ter esse viés que o jornalismo, ele é uma ferramenta de cidadania, mas ele é uma ferramenta de construção social. E nós temos um problema de ordem social, de ordem de assistência social, que tá muito latente, né, quando essas coisas começam a acontecer. E no meio disso vem a toxicomania, a dependência química, a dependência alcoólica, né, os conflitos familiares. E aí as pessoas estão aí, de forma exacerbada, de forma translocada, apedrejando, quebrando, depredando, e por aí vai. É, eu não tenho resposta, então também não vou perguntar onde é que isso vai parar, né, se eu tivesse a resposta, talvez eu faria. Eu gosto de perguntar, coisa que eu consigo argumentar e responder, mas, sinceramente, eu não sei onde isso vai parar. Tenho a mínima ideia, tenho a mínima ideia. Obrigado, Alessandro, você não tem nada disso não, é só um desabafo aqui do apresentador. É.